Bem, vamos lá. Pra você que tá cansado de tantas más notícias, que não aguenta mais olhar pra minha cara, porque eu comentei os principais aspectos nebulosos e retiradores de direitos contidos no projeto 652. Mas eu tenho uma surpresa pra você. Agora a gente vai fazer um breve comentário, que é a cereja do bolo, que é o PL 653. O que é esse PL? Simplesmente ele desconsidera aquela greve de 100 mil na rua durante um mês, em 2018, né? Desconsidera todos os acordos firmados com os sindicatos e faz adequação do município de São Paulo a emenda 103. Que emenda é essa? Aquela emenda constitucional que reformou, que alterou a previdência, a previdência social e a previdência dos servidores federais. Quando da greve de 2018, né? 100 mil na rua. Lembra? Mesmo não gostando, todo mundo com sorriso, todo mundo junto, em cima do mesmo caminhão, ninguém solta a mão de ninguém. Lembram-se? Meninos que vestem azul, meninos de rosa, quem não veste nada, todo mundo junto, em defesa dos direitos, impediu, por exemplo, naquela época, que a contribuição chegasse ao desconto de 19%, que era o que se pretendia. Lembra do Sampa Preve 2? Porque estão falando que, não, do Sampa Preve, agora estão falando que é o Sampa Preve 2. Naquela ocasião, eles criaram um instituto. Agora eles não estão criando mais instituto. Por isso que o Cedinho não está adotando essa coisa de Sampa Preve 2. É preciso saber, de fato, o que está acontecendo. O que o governo atual está fazendo no 653-21? Ele está adequando o município de São Paulo, a previdência dos servidores municipais, a emenda constitucional 103, né? Que lá aumentou o tempo de contribuição, lá aumentou a idade, lá fez uma série de alterações para os servidores federais. E o que ele está fazendo? Ele está aplicando aqui no município. Eu quero lembrar que, quando teve a reforma da Previdência dos Federais, o Cedinho lançou uma campanha 60, nenhum professor aguenta, o que ajudou muito não ficar 65, porque, na época lá, eles se propunham que a professora e o professor só se aposentassem após os 65 anos. E foi muito duro. Nós fizemos uma campanha, fomos à Brasília, a presença do Cedinho foi fundamental, distribuímos a revista para os 513 deputados, para os 81 senadores, tivemos reuniões com os presidentes da casa e lá a gente conseguiu estabelecer o 57. Só que, no caso do município de São Paulo, nós tínhamos acordado com o prefeito que se foi que não se mexeria no tempo das contribuições e da idade, né? Muito bem, o prefeito Ricardo Nunes, que contou com o voto, e aí eu não quero questionar de muitos servidores públicos, manda o 653, que é o presentão de Natal. Então, vamos lá, comentando. Olha, professora, eu vou me ater a professora e professora. Hoje se aposenta com 50 anos. Em sendo aprovado, que eu espero que eles não consigam, trabalharão sete anos a mais. Lembrando que em sendo aprovado, em 90 dias entra em vigor, né? O Vacácio Leges, no caso dessa lei, é de 90 dias. Professor de 55, que é hoje, só se aposenta aos 60 anos. Mas, tem mais. Tem muito mais coisas, mas para não ficar muito longo, cansativo, eu quero me dirigir especialmente às aposentadas e os aposentados e pensionistas, com alguns exemplos. Bom, hoje, um aposentado que tem um salário acima do teto do regime próprio de previdência, que se não me falha a memória, hoje é de seis mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos, ele vai passar a contribuir com 14%. Vejam vocês, 14%. Então, eu vou dar três exemplos aqui, só para vocês verem que vai mexer com todos os aposentados. Porque nós tínhamos aposentados que ganhavam menos do teto e que não contribuíam, passam a contribuir. O que passar de um salário mínimo, que hoje é mil e cem reais, aliás, está super defasado, há muito tempo não se tem um reajuste expressivo do salário mínimo, hoje é de mil e cem reais, quem ganha acima de mil e cem reais, passa a contribuir. Então, vamos aos exemplos. Uma pessoa que hoje é aposentada e ela paga, e ela tem descontado na sua aposentadoria, o que passa do teto do regime do INSS, que é 6.433,37 centavos, hoje ela contribui com 699,46 centavos. Em sendo aprovada a lei, ela passará a pagar 1.490 reais. Então, vejam vocês, de 699,46, ela vai pagar 1.490 reais. Por quê? Porque, óbvio que é um salário que está acima do teto, do regime geral da previdência social, que como eu disse a vocês, hoje é de 6.433, mas hoje ela paga 699. Ela vai passar a pagar 1.490. Vou dar um outro exemplo de um salário menor. Hoje ela contribui com o que passa do teto com 440 reais. Em sendo aprovada a lei, ela vai passar a pagar 1.186 reais e 71 centavos. É difícil, não é? Mas agora, queridas aposentadas, queridos aposentados, aliás, eu quero aproveitar para mandar um salve para todos aqueles que se aposentaram e que se mantiveram firme na luta, no sindicato, sabendo que enquanto existirem políticos parlamentares, nós não teremos paz, né? E que sabem da importância da luta e sabem a importância do sindicato. Eu vou dar um exemplo para um aposentado que se aposentou e recebe de aposentadoria valores menores do que 6.433 reais e 37 centavos. Ele pagava zero, ou seja, ele não pagava nada, certo? Para a previdência, para o instituto criado, né? Nós não estamos falando de Sampa Previdores, aliás, eu quero reiterar, essa proposta não cria o Instituto de Previdência, este já foi criado, ela regulamenta, denomina, tal, né? Ela faz as adequações, ela equipara a reforma da previdência dos funcionários federais e traz para os funcionários do município. Então, esse aposentado que recebia abaixo do teto do regime geral da previdência, do INSS, ele não pagava nada, ele tinha desconto zero. Em sendo aprovado, ele passará a ter o desconto PASLE, aposentadas e aposentados. Ele passará a ter o desconto de R$ 423,13. Vejam, R$ 423,13. Bom, o Cedim conclama a todos a divulgarem essas informações, porque é grave e porque é grave é rua e é pressão. Então, eu solicito, a exemplo do que eu pedi para os companheiros da ativa, que você, você se lembra em qual vereador, em qual vereadora você votou? Eu sei que a educação infantil depositou uma quantidade de voto expressivo no nosso vereador, em outros vereadores que também defendem a questão da educação, mas a gente sabe de muitos que não, que ouviram o que as mídias, a imprensa pediu, o que as igrejas pediram e quando eu falo de igrejas católicas, evangélicas, todos os setores religiosos, ah, vota nesse porque é da igreja, porque é meu amigo e não sei o que, então, é hora de cobrar posição deles, liga para o seu vereador, nós vamos disponibilizar o telefone de todos eles aqui, liga para o gabinete e pergunta para ele, olha, em relação ao PL 653, você vai votar como? Você vai fazer o que? reúna seus amigos aposentados, o Cedinho vai chamá-los para a luta, ninguém poderá soltar a mão de ninguém, é um retrocesso, absurdo, lembrando que as aposentadorias de todos, todas e todes, está congeladas, os nossos salários estão congelados, vai para dois anos, a gasolina, a sete reais, o dólar, nem se fala, até o osso, estão vendendo caro, o osso, que era dado para cachorro, os seres humanos estão comprando e está caro, o pé de galinha, o pescoço, o frango, não dá mais, gente, então, não adianta perguntar o que o sindicato vai fazer, eu sei que os companheiros e companheiras aposentadas, é do tempo que a gente fazia as lutas sem garantias nenhuma, de reposição, de nada, nós enfrentávamos, por isso que nós chegamos onde chegamos, e de novo, em que pés e o cansaço, se não puder ir, manda o filho, manda o neto, manda o companheiro, manda o vizinho, mas tem que fazer pressão, é na pressão que nós vamos conseguir evitar essa desgraceira, porque, olha, os ataques são violentíssimos, ok? Então, nós falaremos com mais vagar, nós divulgaremos as datas, o sindicato está fazendo um apelo para todos os sindicatos, o Cedinho está fazendo um apelo para que todos os sindicatos se reúnam e que definam o povo na rua, ó, máscara, para quem for o Cedinho, vai também fornecer máscara, álcool gel, mas nós vamos ter que fazer pressão na Câmara Municipal, no gabinete do prefeito, porque as propostas contidas no 653 e no 652 não dá, é muito retrocesso, ok? Vamos à luta e nós estamos juntos, Cedinho, sempre na luta com vocês. Cedinho, Música A CIDADE NO BRASIL